Música O poder público quer discutir com a sociedade civil políticas públicas para ajudar o país a se prevenir de grandes tragédias. E o espaço para isso são as conferências. 19 estados já fizeram as convocações que vão acontecer até o mês de abril. E a conferência nacional acontece em Brasília no mês de maio. Veja na reportagem. Música Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, é considerada a cidade mais fria do estado. Localizada a 136 quilômetros da capital fluminense, é reconhecida pela paisagem e arquitetura de traços das colônias alemã e suíça, que povoaram a região no século XIX. Mas o município, que era atração turística nas temporadas de inverno, sofreu em janeiro de 2011 a pior tragédia da história. Aqui eu perdi muito amigo mesmo, amigo íntimo, que nós fomos praticamente criados juntos aí. Os deslizamentos de terras de morros e a cheia repentina do rio Bengalas, que corta a cidade, provocaram a morte de 428 pessoas. Três anos depois, outras 129 ainda estão desaparecidas. Quase 4 mil habitantes perderam suas casas. De lá para cá, a prefeitura de Nova Friburgo demoliu 245 imóveis. E mais de 3 mil estão interditados por risco de desabamento. Ninguém na cidade esquece aqueles dias. E no centro, ao lado do antigo teleférico, hoje abandonado, e da igreja da Praça do Suspiro, já restaurada, um memorial homenageia as vítimas. Aqui, reconstrução, solidariedade e, sobretudo, prevenção, são palavras de ordem nos últimos três anos. O trabalho fundamental da defesa civil é trabalhar exatamente na prevenção. Para que se acontecer um evento natural desastroso, a gente não vai poder evitar. Mas as vidas a gente vai poder salvar, que é o bem maior que as pessoas têm. Com a tragédia, autoridades e moradores da cidade se uniram. Em cada canto do município, são realizadas obras. Até mesmo nos fins de semana, para minimizar os efeitos da chuva, muito comum nos primeiros meses do ano. As obras realizadas em Friburgo são diversas. São muros de contenções, são drenagens de encostas, nós estamos fazendo obras de canalização do rio Bengalos. Então, são várias obras acontecendo ao mesmo tempo em várias localidades. O bairro de Duas Pedras, em Nova Friburgo, foi um dos que registrou deslizamentos de terras e mortes em janeiro de 2011. Este morro, por exemplo, veio abaixo. As terras foram parar do outro lado da rua. Depois desses acontecimentos, foi construída uma barreira de contenção, com cimento e tela, além de um sistema de drenagem de águas. E aqui, neste local, foi construída uma das 20 unidades de proteção comunitária da defesa civil no município. E assim, próximos da comunidade, os trailers servem de elo entre o Estado e a população. Conheço todos, a maioria aqui, conheço 90% desses moradores aqui, é de suma importância. Porque eles têm um contato comigo, eu com eles, e essa aproximação com a gente aqui, se torna até mais eficaz em casos de desastre, conforme aconteceu em 2011. São 80 agentes comunitários de defesa civil que trabalham nas 20 unidades de proteção comunitária. O grupo se reveza dia e noite, para mapear ruas e identificar as famílias residentes. Esta unidade, por exemplo, recebe quase que diariamente a visita de Sônia. A aposentada é uma das sobreviventes da maior tragédia do município. Estou sempre perguntando, pelo tempo, como está sendo, se vai ter chuva, se não vai. Para evitar novas tragédias, também foram instaladas sirenes no alto dos prédios. Os aparelhos são acionados sempre em casos de riscos. Tocou a sirene, a chuva está muito forte, acima de tantos milímetros. O que acontece? Eu tenho um megafone, coloco a capa de chuva e saio também chamando o pessoal para que se retirem suas casas. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores, dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Desde que foi instalada, as sirenes já foram acionadas por duas vezes, para alertar a população. A última vez foi em novembro de 2012, quando chovia bem acima da média em parte da cidade. Moradores, dirijam-se para locais seguros. O alerta, feito por nove sirenes em sete bairros de Nova Friburgo, surtiu efeito. Os moradores deixaram todas as áreas de risco. E poucas horas depois de soar o alarme, parte desta rocha rolou e atingiu cerca de 30 casas. Mas ninguém se feriu. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, aproximadamente 50 vidas foram poupadas. Dá uma paz, porque antes não dava essa tranquilidade. Agora não, a sirene toca. A gente já sabe que está alguma coisa acontecendo, alguma coisa está vindo, né? Então a gente está em alerta. Em caso de riscos, autoridades do município também enviam à população mensagens de celular. E neste mês, todas essas experiências e ações de prevenção foram discutidas numa Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil na Assembleia Legislativa de Nova Friburgo. A primeira Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil aqui de Nova Friburgo vai levar as propostas de ações discutidas pela sociedade civil e por autoridades para a segunda Conferência Estadual no Rio de Janeiro. E esta vai ser mais uma etapa preparatória para a Conferência Nacional em Brasília. Faz parte da população participar. É onde há integração, defesa civil, poder público e a população é através da conferência. Eu digo o seguinte, quando quer que se mudasse alguma coisa lá em Brasília, tem que começar como está começando a conferência. Começar nos municípios. O município vai dar o primeiro grito ali do que está precisando, do que realmente precisa. E agora mais esclarecidos sobre direitos, os moradores prometem permanecer vigilantes para reivindicar mudanças e atitudes do poder público. Tudo em nome da prevenção a novas calamidades e de um futuro sem novas dores. Nós não vamos sair da Nova Friburgo, nós vamos continuar, mas nós temos que estar preparados. Nós estamos me atindo agora. A Defesa Civil no Brasil tem 10, 15 anos mais ou menos. Então a gente tem que estar preparado e a conferência está aí para isso. Legenda Adriana Zanotto